Música Mais solto Pedro, não trava, continua aí balançando, quando a corda estiver na esgrima lateral aí Feliz dia dos namorados Feliz dia dos namorados Eu estava trabalhando até agora minha gente, eu esqueci até de fazer vídeo, fazendo foto o dia inteiro É isso né Brasil, trabalhar, 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 trabalhar Faz a onda aí ó Bora rapaz, isso Ó, abriu a corda, certinho Boa Pedrão, isso, pegou a manha Isso, concentra nisso aí, concentra nisso aí pra mim irmão Isso Ó Boa Técnica Pedro, vai, aê Cai no bando Boa Boa Postura Pedro, contrai a barriga Boa O cara tá tão monstro que tá quase quebrando o step véi Já Vai 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 Pedrão Isso aqui é o aluno mais folgado que eu tenho Mais folgado A gente não aguenta nada É Amém Vai 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 Obrigado.